Com a luz de Deus na frente, entrando no estado de São Paulo divinamente, da forma como eu mereço e sou, entrando também na cidade de São Paulo dignamente, entrando no Jardim Arpoador, trabalhando de graça e levando duzentos alunos para o zoológico e dignidade divina, fundando a igreja São Camilo, também dignidade divina, trazendo o primeiro banco, o Banco Itaú, também no Jardim Arpoador, e dignidade divina, e quem ousar nesse território, Jardim Arpoador, falar mal de mim, sem me conhecer, em contexto, vai se fuder. Um girassol florido no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim. Eu também sou, pequeno girassol, buscando a luz de Deus, sou feliz assim. Com Deus na frente, paz na guia, quem tem sabedoria tem tudo, quem não tem sabedoria é morto vivo, que é a maioria desse povo por aqui, que horrível, cruz, credo e cruzes. Com Deus na frente, a saber curar e tratar, tudo e tudo, o amor está no ar. Edilson Lourenço de Moraes, Lorde Maior, um grande abraço.